Olá, super estudante! Olá, super concurseiro! Olá, super vestibulando! Fala, super gênio! Aqui é o professor Rubens Sampaio, do método comoestudar.com.br, e eu estou aqui para transformar a sua aprendizagem e despertar o gênio interior que habita dentro de você. Nos vídeos anteriores, nós falamos sobre você fazer uma maratona de provas e responder 500, 600, responder mil questões daquele concurso para o qual você está se preparando. E esse concurso para o qual você está se preparando, pode ser que seja o vestibular daqui a três anos, pode ser um concurso para a magistratura daqui a dois ou três anos também, pode ser que você tenha acabado a faculdade de Direito agora, e para se preparar para a magistratura você vai ter três anos, porque você precisa cumprir os três anos da atividade jurídica, né? Não dá para você acabar a faculdade e logo de cara fazer um concurso para a magistratura ou para uma procuradoria da República, por exemplo, ou para ser procurador do trabalho, ou para ser promotor em algum estado. Você precisa dos três anos de atividade jurídica. Então, se você sabe que você tem pela frente ainda dois ou três anos de estudo, eu já falei para você, nos vídeos anteriores, para você fazer uma maratona de provas. Depois, no outro vídeo, eu falei para você fazer o quê? Para você ir gradualmente corrigindo cada uma das questões que você errou naquela maratona. Pois bem, depois que você terminar a correção de cada uma das provas, pode ser que você tenha terminado a correção de uma prova, ou pode ser que você tenha terminado a correção de todas as provas. Sabe o que você faz? Repete aquilo. Se você já acabou a correção de uma prova, repita essa prova, faça essa prova novamente. Para quê? Para você verificar se você melhorou. É claro, para você saber se você melhorou ou não, você precisa ter anotado quanto que você fez, qual foi o seu resultado, quando você fez, quando você realizou essa prova da vez anterior. Então, você tem que ter isso tabulado, organizadinho, anotado, numa tabelinha lá do Excel, tá bom? Ou então na própria prova. Mas aí o que você faz? Não vai repetir a prova usando o mesmo papel arriscado já que você utilizou da outra vez, porque aí você vai ter as respostas que você já colocou, pode ser que isso te ajude, pode ser que isso te atrapalhe. Então, imprima uma cópia nova da prova e faça como se fosse uma prova nova. E aí vai ser muito legal você detectar, você perceber que houve um crescimento. Pode ser que naquela prova anterior você fez, sei lá, 65 pontos. E na repetição da prova, depois de ter corrigido cada uma das questões que você errou, você não fez 65, você fez 75, 80, 90, quem sabe até 100% da prova. Então, esse trabalho gradual de corrigir cada uma das questões e depois repetir a prova lá na frente, isso, cara, isso faz com que você não se esqueça nunca mais de cada uma daquelas questões que você errou. Pode acontecer de você até errar uma questão que antes você tinha acertado. E isso vai ser muito significativo, porque você vai perceber que, na verdade, o conhecimento que fez com que você acertasse essa questão na prova anterior, ele não estava tão sólido assim. Então, você vai ter que, de novo, bater em cima dessa questão que errou para ver qual foi a falha. Agora, muito legal é quando você acerta aquela que você tinha errado, porque aí você sabe que você cresceu, você sabe que você avançou, que você foi para frente. Então, fazer exercícios é muito bom, porque faz com que você coloque a mão na massa, faz com que você, de alguma forma, simule. E, é assim que a gente fala, simulado, vou fazer um simulado. Então, faz com que você simule algumas das condições que você vai viver no dia do seu exame, no dia do seu Enem, no dia do seu vestibular, no dia do seu concurso público, no dia do exame de seleção que você tiver que fazer. Tá bom? Essa é a dica de hoje do método Como Estudar, do professor Rubens Sampaio. Então, se você gostou do vídeo, dá o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, aperta o sininho preto, porque aí você vai passar a receber todas as notificações de todos os vídeos que eu vier a publicar no futuro. Tá bom? Olha, aqui embaixo na descrição tem um link para você clicar, se cadastrar no site Como Estudar, e receber o e-book Como Estudar, gratuitamente, com mais de 72 dicas superpoderosas, que vão ajudar você no aperfeiçoamento do seu estudo e da sua aprendizagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.